A proposta alteração ciranê quase altera roto o San Jose Capital Desenvolvimento do Município Sira e a Programa Plano Desenvolvimento Integrado Municipal. Nebefote, to oporcento, atos ida, inclui balon, foto, use fundo e infraestrutura. No contribuímos os ministérios, balon, inclui o NTL no BNCTL. Deputado bancada Fretilin Antônio Bianco questiona. Tamba o governo aceita pedido com a Ossan toporcento atos ida para o município Sira e a Programa Plano Desenvolvimento Integrado Municipal. Deputado bancada Governo, decisão nesse ramo sua dificuldade ato desenvolve o município Benjira e a Ossan. A gente concorda, mas a situação obrigada e promete, promete que o governo até Tecata, no próximo ano, quem promete é deve. Desenvolvimento que se torne a Ossan e atrague no HALO. E o HALO, 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 o HALO. Desenvolvimento integrado no município, o HALO, o HALO, o HALO. Tamba a situação obriga, então tem que reduz o valor para o ato eletal. No NEE deputada CNRT Fernanda Leire Força, o governo altera o Sambamai. Se implica para cada ministério, o NB sofre alteração. Ministro das Finanças, o governo aceita, mas só fora não indica. Dotação todo o governo, coate ou não, e é ratificativo de 200 e tal milhões, 5,9%. Coatam, Loury Banabé, confusão. Ministério da Saúde, coate ou não, é ratificativo de 1,8%. Coatam, Sambamai, lá tem agora deputados da bancada do governo, tal Coatam. É uma confusão. Para corrigir, e a proposta 32, nem BNCTL coate ou não, agora tu coate ou não, se o ministro autoriza a rolar. Além de nem presidente e comissão, se é Maria Angélica Aranzel, não dar proponente para a proposta, que não justifica, nem a necessidade de ver a bancada do governo. A tua maneira, o de ralo mudança, mas a decisão, e a governo, a tua sim, a proposta, a alteração refere. Angélica Aranzel argumenta, E a proposta, né, de si difoteou 100% atos idaho se capital desenvolvimento, e a programa plano desenvolvimento integrado municipal. Tamba considera, se dá prioridade e ca urgência, não é beletar o fundo contigência, onde responde o lucro calamidade, né. E a proposta, né, de si difoteou 100% atos idaho, e a saiu outro ouçam, se distrito união, ou a saiu outro ouçam, se atabalhar a reabilitação, muito bem, a gente me retira, mas se dá custo a gente, né. O governo já está, a gente se defende, e o governo já custa a gente. Quando se me lhe atar, a gente me retira. E não é uma regra, se não é normal, debate é orçamento geral do Estado, né. Mas que não é proposta, que não passa a ir à discussão especialidade, não é a dotação todo o governo. Passa o voto a favor, a Nulu, contra zero, não abstenção, Rua Nulu, Ressinrua. Fátima Pereira, Eliu Gaio, Diemén.